No Vale do Mocuri, clientes de um banco reclamam que estão há 10 dias sem conseguir movimentar contas por causa de sistema inoperante. Uai, que conversa é essa? E eu, hein? Uai, o caso foi registrado na cidade de Novo Cruzeiro. Deixa eu chamar o Fantônio Peço. Ah, aí não tem jeito, Fantônio. 10 dias, sistema inoperante. Como é que a pessoa faz as transações? Recebe salário, recebe aposentadoria, pensão, como é que paga, como é que faz as... Uai! É, Nicolás, e aí você imagina bem, porque hoje as instituições financeiras, elas fizeram um trabalho de doutrinação dos seus clientes a utilizar o sistema de autosserviço, de autoatendimento, justamente para poder, segundo as instituições, otimizar a vida dos clientes, mas isso refletiu também em muitas demissões. E na cidade de Novo Cruzeiro, há mais de duas semanas, o sistema de autoatendimento da instituição financeira, do banco, não funciona. Nós encaminhamos pedido de resposta a respeito dessa situação. Ainda não recebemos a explicação, a informação da pessoa, do cliente, é que há supostamente, supostamente, um conflito entre a instituição financeira e a operadora, a operadora de telefonia e, por conta disso, o fornecimento de internet ou da rede lógica, por conta disso, há esse problema. Mas a questão é a seguinte, na cidade de Novo Cruzeiro, em que você não tem muitas opções, o que é que fazer? O banco funciona até um determinado horário e, depois disso, como é que fica? Como é que a pessoa faz a operação financeira? E aquelas pessoas que não têm condição de utilizar o autoatendimento, como é que elas vão fazer? Mas o fato é que essa situação precisa ser resolvida e nós vamos continuar aqui no aguardo de que a empresa, o banco, nos responda o questionamento que fizemos, até mesmo para assessoria em nível nacional, para que responda o que vai ser feito, o que está acontecendo, o que vai ser feito e como que as pessoas vão fazer para se livrar dessa situação. Duas semanas sem poder utilizar o autoatendimento de um banco, Nicomédias, é tempo pra caramba. É muito tempo, é isso que eu estou te falando aí. É muito tempo aí. Aí você tem que ir lá pagar o Sozeto Supermercado, o So José Peço, que é dono da rede de supermercado. Você tem que ir lá pagar a Dona Maria Peço, que é dono da rede de farmácia. Você não paga. Você tem que ir lá pagar o So Joaquim Peço, que é dono da rede de pizzaria. Você fica devendo todo mundo da família Peço e ninguém aguenta, não.